Olá, meus lindos e lindas! E aí, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Hoje ia ter desafio, hoje ia ter, na verdade, vídeo de decoração natalina, só que houve um entrevista, eu não pude gravar e para não ficar sem conteúdo no canal, eu vim trazer hoje para vocês aqui mais um desafio da família sacra aqui, porque a gente não é brincadeira. E o desafio de hoje é, quem come mais cuscuz? É cuscuz com café ou é cuscuz com água? Você que decide. Hoje o desafio vai ser de quem come mais cuscuz, mas você está pensando o que? Que é daqueles cuscuz que a gente está acostumada a comer em casa, ou com manteiga, ou com leite de coco? Não, é cuscuz vaca louca, o nosso cuscuz. Por quê? Por que cuscuz vaca louca? Porque é um cuscuz com uma mistureba, minha amada. É um cuscuz recheado, entendeu? Para dar ainda mais consistência a esse prato, entendeu? Nós teremos cinco minutos para ver quem come mais cuscuz. Eu, no meu caso, que está me acompanhando aqui, meu pretinho, que é de lei, entendeu? Mãe, é água. E vamos... Não, não tem que explicar nada. Eu falei que é vaca louca. Vaca louca quer dizer o quê? Uma mistura, entendeu? Tem um pouco de tudo aqui no meio, minha querida. Até cenoura ralada tem, para você ver que nós não somos fraquinhos, não. Entendeu? Somos fortinhos. Somos forte. Para quem desafio... Não, quem come cuscuz sabe que cuscuz não é fácil de comer. Não é fácil, porque ele é seco. Mesmo que tenha alguma substância, alguma mistura a mais, ele é seco, gente. Ele é seco, ele tá lá. Entendeu? Eu acho que deveria ser sem nada, sem líquido nenhum, porque aí... Muito engraçado, né? Aí ia deixar o desafio mais, né? Assim, mais... Não sei. E ia fazer vocês rirem mais, porque aqui o nosso intuito é fazer vocês rirem. Entendeu? Então já fez aquele favor de ler, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações, tá? Para o YouTube avisar vocês todas as vezes que tiver vídeo novos aqui. Comentem aí o que você tá achando, fala aí o que você tá achando do conteúdo, o que faz você rir, o que faz você ficar mais feliz aqui no nosso canal, tá certo? Vai lá também e curte os vídeos que eu deixei aqui, não vou deixar aqui no card, das decorações de Natal, são decorações fáceis e prática de vocês fazerem, tá certo? Sem mais delongas, vamos pro vídeo, que é isso que vocês querem, porque hoje o vídeo é de que, Ana? Desafio de que, Ana? De Cuscuz. Que empolgação! Hoje o desafio é de que, Nayane? Cuscuz recheado. Cuscuz, é cuscuz, é cuscuz, tem que saber como falar, não, é de que é cuscuz. O desafio hoje é de quem vai comer mais cuscuz. Quem come mais cuscuz, ele, que a gente vai comendo ele seco e vai entalando, né? É, mas eu creio que Nayane vai ganhar. Ele é muito difícil. É, Nayane vai ganhar de novo, entendeu? Teremos, como eu falei, teremos 5 minutos para ver quem come mais cuscuz, tá certo? Como eu falei, o que vai me acompanhar é um cafezinho de Nayane também, e o de Ana, a Ana quer com água, porque ela não gosta de café. Muito de café. Então, vamos sem mais delongas. Três. Eita. Dois. Um. 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 Eita, eita, eita. Valendo! Inscreva-se. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Some thing that's kinda fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning Show me the same fake to you now I wanna wake up with you in the morning Turn this room, turn it to an ocean Let me float around Eyes closed, eyes closed Like we're dreaming even when we're not You and me got a whole other meaning I don't know how You and me just know how it feels when we're falling in love Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me the same fake to me now I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me the same fake to me now I wanna wake up with you in the morning But we can, we can do nothing I knew nothing at all So what, so what If you're stupid then you know it's not the one But you and me got a whole other meaning I don't know how But you and me Okay That's why I I don't care No, no 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 The bread Get cooked That's all Isso é bom. Vamos lá. Naiane acabou, como sempre. Fazer 13 minutos. Foi a mesma quantidade, viu? E cuscuz é ruim, eu comei. Tem um taco. E Naiane disse que estava entalando, mesmo com café. E mesmo assim não tem jeito. Acabou. 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 Ai, está longe de perder a menina. Vai ver a menina. Para Naiane não tem jeito. Naiane ganha de qualquer jeito. E sabe que cuscuz não é brincadeira. Gente, é sério. O esquiz faz a pessoa, pensa, passa mal. Fecha tudo assim, parece que está fechando assim. O coração. Parece que está fechando o coração, gente. Gente, é muito ruim. Muito ruim mesmo. De como é que cuscuz. Pai, eu deixo bastante lá aqui, viu? Porque a gente merece. E mais uma vez, Naiane ganhou, né? Eu ganhei o segundo e a Ana ficou em terceiro. É muito ruim. É muito ruim mesmo. Muito ruim. Tá bom. Parece que está fechando tudo aqui, ó. E olha que a gente nem comeu hoje rápido, mãe. A gente não comeu rápido, não. A gente não comeu rápido. A gente comeu de boa, não foi? Gormi rápido. Eu não. Daiane, eu não comeu rápido. Porque só no começo, porque foi a mesma quantidade. Eu não comi rápido hoje, gente. Eu não comi rápido. Eu fui comendo devagar, Ana também. Eu também não achei que a Ana não estava comendo rápido, não. Não achei, não. Para os outros vídeos, a gente foi até de boa. Mais um cuscuz, que é ruim mesmo. Não é, não? Botei quatro gulãs, uma boca só. Eu não ia botar. Você botar assim, eu me parava. No final mesmo, eu comi. Eu não parava no final. Porque tinha pouco café, aí um gole de café ia descer tudo. Porque se o café acabasse, não, coisa aí ia ser luta. Se o café acabasse, ia ser luta. A coisa é séria, minha mãe. Vocês estão pensando que vídeo de desafio é fácil, é? Não é fácil, não. É complicado, né, Ana? É muito complicado. É muito complicado mesmo. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações, tá bom? Deixa eu mandar um beijo aqui, para quem pediu um beijo. É uma beijo para você. Continue assistindo meus vídeos, continue comentando, tá bom? E me seguindo nas redes sociais, tá certo? Desejo a todos vocês um excelente quinta-feira. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, tá bom? Sábado, se Deus assim permitir, teremos vídeos aqui de decoração natalina. Se Deus permitir, porque eu vou sair para organizar algumas coisas. Se eu conseguir achar, vai ter vídeo. Se não tiver vídeo, por acaso, é porque eu não consegui, tá bom? Lembrando a vocês que temos vídeo terça, terça e quinta, às 18 horas. E no sábado, às 15 horas, temos vídeos aqui no canal. Lembrando a vocês que o canal daqui, os vídeos são agora de decoração e desafio. Beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!